Passo a chamar o item de número 2, processo número 485000017162885, 485000017172820, 485000078820813, pedido de dilação de prazo fixado no despacho número 2457-2012 para que as empresas energética Capixaba SA, Espírito Santo Gerador de Energia SA e UTM C2 Iconha SA, apresentem documento comprobatório de interesse de rescisão amigável dos CCARs atrelados às usinas UTA Escolha, UTA Cacimbais e UTA Iconha, por parte de todas as distribuidoras signatárias e também resposta à consulta formulada pela Abrad, em 16 de agosto de 2012. Relator, diretor Romeu Donizete Rufino. Aqui, como foi anunciado pelo secretário-geral, na verdade é um processo idêntico ao anteriormente relatado pelo doutor Julião. Agora, diz respeito então a essas três UTAs, MC2, Macaíba, Escolha e Cacimbais e Iconha, na verdade são quatro. Então, é uma instrução igual, o meu voto aqui é também da mesma forma, na mesma encaminhamento que propõe, que deliberamos já do processo anterior. Então, eu aqui proponho que vou direto aqui ao dispositivo ao voto, porque a instrução é igual, a procuradoria já se manifestou em relação aos dois itens. Então, passo direto aqui para o dispositivo. Então, do expor-se, considerando o que consta dos processos relacionados, voto por prorrogar até 5 de setembro de 2012 o prazo fixado no despacho 2.457, 31 de julho de 2012, para que, sob pena de deferimento do pleito de revogação amigável das autorizações das usinas, o TE Escolha, o TE Cacimbais, o TE Iconha e as empresas energéticas Capixaba SA, Espírito Santo, geradora de energia SA e o TE MC2 Iconha SA, apresentem documento comprobatório do interesse de rescisão amigável do CCAR, atelado às usinas por parte de todas as distribuidoras signatárias. É o voto. Ok. Discussão? Em votação? Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Dito que decidiu prorrogar até 5 de setembro de 2012 o prazo fixado no despacho 2.457, 31 de de 2012, para que, sob pena de deferimento do pleito de revogação amigável das autorizações das UTEs Escolha, Cacimbais e Iconha, as empresas energéticas Capixaba SA, Espírito Santo, geradora de energia, UTE MC2 Iconha, apresentem documento comprobatório de interesse de rescisão amigável do CCAR, atrelados às usinas por parte de todas as distribuidoras signatárias.